Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e sejam muito bem-vindas ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser uma resenha de um livro que eu ainda estou lendo. É, tipo, é meio estranho falar disso, mas eu precisava vir mostrar esse livro aqui porque todo dia alguém me pergunta sobre esse livro. Por que todo dia? Porque ele, eu vou explicar, ele é um livro de frases por dia. E aí eu posto no Instagram. Inclusive, se você não segue lá, aproveita pra seguir a Ana Paula Cândido do GV. E aí, todo mundo me pergunta, ah, de onde você tira essas frases? Que livro é esse? Não sei o que. E aí eu resolvi mostrar, gente, o livro é esse daqui. 365 Dias Extraordinários. O livro de preceitos do Sr. Browning. E é da RJ Palácio, autora do Extraordinário e da Intrísica. Gente, o livro do Extraordinário é um livro extraordinário. Tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui. Pra quem tiver interesse pra ver, quem não viu ainda. Inclusive, tem o filme. Eu gosto mais do livro do que do filme. Não só pelo clichê de que todo mundo fala isso, mas lá eu explico o porquê. E aí, gente, esse livro aqui, inclusive, eu peguei ele usado, foi numa troca que eu fiz do Sebo. E vou explicar sobre como que ele funciona. Ele é grosso pra caramba, então ele é bonitinho e tal. Eu tô usando esse marcador comprido aqui. O que que acontece? No livro do Extraordinário, tem um professor lá que incentiva os meninos a fazer textos, não sei o que, eu ia falar de preceitos. Aí aqui ele começa o texto explicando o que são preceitos, a história porquê, aí começa janeiro. E todo mês ele tem um textinho aqui, o janeiro não teve porque foi os preceitos. E aí todo mês tem, todo dia tem uma frase. Aí tem o dia do mês, né? Então por isso que eu tô postando ele todo dia. Tem um, aconteceu uma vez ou outra, eu esqueci. Mas eu peguei esse ano de 2020 pra fazer isso e acompanhar. E é legal que algumas envolvem uma formatação específica, de acordo com a temática. Essa aqui pegou a página toda e tal. Eu gosto disso porque são tipo, pra mim são letras e algumas coisas assim que é legal. E aí eu boto a figurinha também. E aí que vira o mês, cadê? Aí vem, cadê? Vem um texto no final. Na verdade eu acho que o texto é isso. O texto é no final do mês e vira o outro mês, fevereiro. Então assim, é um livro que igual eu tô falando, é um livro que eu estou em andamento. Porque eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de abril. Então nós estamos aqui, eu já postei minha frase hoje. E a única questão que nós tivemos é que eu comecei justamente no ano de sexto. E ele não tem dia 29 de fevereiro. Então ficamos aí sem um dia. Olha que bonitinha esse vídeo que já passou. A vida é como uma montanha russa com todos os altos e baixos. E aí tem frases desde famosas até frases de crianças também, né? Possivelmente. Porque tem um nome assim, tipo assim, quem é essa criança? Não sei. Mas o que eu gostei também, que não deixa de ser uma referência pra gente que gosta às vezes de criar conteúdo. Pegar uma frase, fazer um post. Ou pra legenda mesmo. Que aí meio que valida as fontes. Porque eu tenho certeza que esse povo aqui não publicou esse livro sem ter certeza que aquela frase é daquela pessoa. Porque tem muitas frases hoje que é tudo misturado. O pessoal fala que é claro, se respeita ou não sei mais quem, não sei mais quem. E na verdade eu fico até na dúvida se realmente é. Então eu entendo que por ser de uma editora, eles iam validar isso. E aí, gente, que segue o baile. É um livro assim, lindo. Eu acho que é um livro ótimo pra dar de presente, gente. Tipo, é porque é um livro que enfeita, né? Tem gente que gosta. É um livro grosso. Ele enfeita, ele deixa bonito. E faz isso. Faz a pessoa todo dia. Pensa se você der esse livro de presente. Aí a pessoa realmente se esforça pra ler a frase do dia no dia. E aí ela vai lembrar de que, caramba, quem me deu esse livro de presente. E isso é muito legal. Acho que cria uma conexão legal também com quem deu de presente. No mais, gente, é isso. Aqui, se bestar na contra capa, tem mais coisa do que no próprio livro. Mas, enfim, é só explicando mais ou menos sobre o livro. E é isso. Quem gostou da resenha, aproveita e se inscreve. Se não é inscrito, deixa o like ou deslike. Enfim, comenta aqui e vamos conversar. Se você já leu Extraordinário, me conta o que você acha. Se você viu o filme, se você gosta. Eu achei, sim. Ai, gente, é literalmente muito extraordinário. Mas, então, é isso. No mais, um beijo e até o próximo vídeo.